Então pessoal, a gente tá aqui nesse corredor aqui do demônio, bastante satânico esse lugar que a gente acabou de entrar no castelo E quando a gente chegou aqui parece que os bichos desceram pra cá, porque tá uma barulheira dos infernos aqui E vamos preparar pra invadir Melhor a gente ir todo mundo junto aqui, eu vou abrir a porta né, todo mundo vem entrando rápido Vocês tem muito, tem que todo mundo junto Quem que vai abrir a porta aqui? Eu mesmo, pode abrir Então eu abro, vocês entram Entra, vai 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 O bicho tá mandando as bolas de fogo aqui velho Caramba, caí em um buraco aqui xixi maria, tá tudo pegando fogo aqui ainda tem, tem mob ainda? nossa, caramba, caí lá embaixo, tá cheio de mob tem mais mob aqui pra dentro? bora, vamos subir, vamos subir parece que tem uma escada aqui bora, 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 bora pra cá não tem nada do lado esquerdo aqui não tem nada cadê, tá faltando alguém? acho que não já tô no segundo andar aqui já tá aí? já, já tem algum bicho aí? tem não, tá vazio tem nada tem uns bagulho de ouro aqui, velho tem uns bagulho de ouro nossa, será que é o tesouro do castelo? tem tocha, eu tenho tocha pera aí põe tocha aí ih, parece que tem algum tesouro aqui provavelmente, né vamo ver o que que tem vai que tem alguma coisa boa ih, um baú primeiro não tem nada vamo ver o outro pera aí ó o que 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 tem no primeiro baú? não tem nada, velho, pega abriu o segundo aqui só tem ovo, velho ó, tem inteiro de ovo meu deus, que lixo nossa, velho, que porcaria, velho essa que é a recompensa do tesouro, velho não pode ser Não, tem um outro andar lá em cima. Bora no andar de cima. Pra cá não tem nada, pra cá não tem nada. Pertos vazios. Vamos subindo. Bora, bora. Esse andar aqui parece que também não tem nada. Nada? Não, nada. Vamos subir, vamos subir. Sobe, 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 sobe. Tem um baú ali. Deixa eu dar uma saída aqui fora pra ver se tem. Não, não tem nada aqui. Vamos dar uma olhada aqui no tesouro do castelo. O que que tem aqui. Vamos ver. Esse aqui parece ser o principal, porque aqui é o andar superior do castelo. Tem toda uma visão da hora aqui. Ali é da onde a gente veio, né? A gente subiu nesse meio aqui. E veio, entrou por aqui. E acabou, e subiu aqui nesse andar do castelo. Então, vamos ver se tem algum tesouro aqui. O primeiro baú não tem nada. Vixe, véi. Só tem um pão e um invocar mula. Sacanagem. É, vamos pegando. Envoca a mula aí. Enfocou o Bruno. Enfocou o Bruno. Envoquei tua cara. Já tá ficando de tardinha, pessoal. Vamos... Vamos voltar pra lá, porque... Pra nossa casa, porque anoitecer vai ficar ruim. Ah, já falei. Já falei do negócio, já. Bora, bora vazar. O quê? Já falei sobre o castelo? Ah, é. Lembrar, pessoal, que o castelo aqui, essa construção, ela é do Bruno. O Bruno fez e cedeu pra gente, pra gente poder fazer a nossa série, Construção do Castelo. É obra do Bruno aí, que é o Fui o Queijo. Então, bom, pessoal, já ficou de noite. Eu não sei se é melhor a gente esperar aqui ou já sair rasgando aí. Vamos sair rasgando. Vou voltar. Só correndo. Né? Vamos sair correndo. E vamos voltar pra casa pra gente preparar pra nossa próxima expedição, né? Nossa série Survival, né? Fuja pras colinas. Outras coisas aí que podem ter no mapa. Esse aí, é, a gente praticamente perdeu quase tudo, né? Porque não tinha nada de recompensa. A gente conseguiu um pão, uma mula, né? E o que mais que tinha no outro baú, eu não lembro. Ovo. É, e ovo. Eu nem peguei. Ovo. E ovo. É, eu nem peguei os ovos lá. Tô tentando passar no meio dos bichos aqui no escuro. Tá, osso. Já tô avistando... Ah, já tô avistando a casa já. Eita, quanto bicho. Pô, já arrumei carne e couro aqui. De graça aqui. Fechei, fechei. Pronto, chegamos aqui em casa e vamos nos preparar pra próxima jornada, né? Esse foi o episódio, foi a parte da exploração ao castelo, né? Então, vamos nos despedir aqui. Até a próxima... Próximo episódio da nossa série. A gente for continuar, fazer mais uma nova expedição. Mais novas aventuras da nossa série. Vamos continuar gravando. Como que é ser, hein, Ederman? Entrou aqui, cara? Não sei, bicho é o satanás, velho. É da mãe. É que o bicho é muito demoníaco, velho. Aí. Só me alimentar aqui. Então, falo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa parte. Vai sair mais vídeo de construção aí. Tamo planejando. Casa medieval aí pra survival e outras paradas. Então, valeu. É nóis e fui.